Olá pessoal olha só nesse vídeozinho aqui bem básico aqui para vocês galera fiz uma alteraçãozinha na BIMA coisa básica aqui tá transferporte e furo do cano de 3,35 para 4 milímetros abertura de uma volta na mola do martelo tem vídeo no canal mostrando para vocês já já eu posso tá bom montagem e desmontagem aliás desmontagem e montagem completa mostrando passo a passo como que se faz tá pessoal essa carabina ficou brava viu eu vou fazer o seguinte vamos cronografar aqui e já conferei se você não é inscrito já se inscreva no canal dessa força para fortalecer e olha só lima no campo deixa eu mostrar assim para vocês tá tá com a pressão aqui bem bacana a vantagem dessa carabina que ela tem uma pré-câmera bem grande e trabalha em 250 bar tá pessoal a gente consegue aí manter uns 40 joules aí tranquilamente mas aqui eu vou surpreender vocês com a energia que essa carabina tá dando só com essa alteração que eu fiz tá lógico autonomia né não vai ser das melhores vai ainda não testei não tem muita noção ainda de quanto vai ser mas nada que um ajuste né um meio termo ali uma jogadinha para lá para cá vamos 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 casar a potência fazer com autonomia e tirar resultados legais tá bom para esse vídeo aqui para esse teste eu vou fazer o seguinte ó nós iremos usar dois tipos de chumbo tá primeiro a gente vai com o round de 1,21 gramas e também a gente vai com 18.70 da monster vamos começar com o round vamos ver quanto de energia essa danadinha aliás a gente vai começar com o slug então é já que a gente colocou aqui vai ser três disparos para cada tá lembrando que pode ter variação ó três slug e 3 pellets e aí como que a abima se comporta vamos descobrir tá vamos ver aqui lembrando que o primeiro pode dar uma variável que eu tenho tempo aqui que a válvula tá parada zerado cronógrafo vamos colocar aqui na boca do cano e vamos lá o pessoal 291 51 joules mais um 295 53 joules mais outro 295 53 joules agora é o péres tá vamos ver 200 300 metros por segundo o péres é um pouco mais leve tá pessoal aqui é 21 gramas e aqui aliás aqui é 18 gramas tá 18 gramas e aqui é 18.70 então por isso que ela deu 300 metros por segundo com 18 gramas mais outro 299 mais outro 297 uma pequena variação tá pessoal então aqui temos uma bima de 55 joules 300 metros por segundo com um pellet de 18 gramas chumbo de 18 gramas tá ó como que ficou a autonomia dela aqui lógico que ela não vai ficar das mais econômicas né mas aqui pessoal 55 joules resolve muita coisa tá gente pessoal quanto vocês acham que é necessário para bater um boi 40 joules um porco 35 joules lógico se for um tiro bem colocado você que tem um sítio né que faz uso aí né das suas vamos falar assim das suas criações né criações ali do sítio uma galinha né um controle ali de pragas autorizado tá aqui ó uma das opções né lógico tem muitas carabinas no mercado aí mas pessoal 55 joules que ela entregou ó vamos ver aqui o spread dessa danadinha aqui é data playback ó com o slug o primeiro sempre eu falo que ele dá uma uma pressão porque eu encho quando eu encho a carabina ele meio que dá uma pressão a mais na reguladora e não tá preparada para a pressão que tá aqui na mola né então automaticamente ela costuma né dar um spread um pouquinho mais baixo do que os outros tá então primeiro tá explicado o segundo 295.5 o terceiro 295.5 o quarto 300 metros por segundo você tá doido pessoal tá dando foco aí não né ó o quinto 299.1 o sexto 297.9 praticamente 298 pessoal aqui ó ela tá dando um spread aqui ó nem de 3 tá 2 é alguma coisa pensa bem o quanto essa danadinha tá afiada agora tá bom Lucas repete aí pra mim o que que você fez a abertura do transfer de 3,35 pra 4 milímetros válvula reguladora abertura uma volta completa ela vem pessoal deixa eu tentar explicar como é que eu faço pra pegar uma medida de uma válvula primeira coisa a gente retira a válvula depois pessoal pra mim saber como que ela tava como eu não tenho manômetro aqui nessa carabina eu pego a válvula suponhamos no vídeo eu mostro direitinho tá eu pego a válvula e suponhamos que eu meço ela assim ó as extremidades né e eu vejo 48.4 faço a cronografagem dela original obviamente antes né então eu vou atirando atirando e vejo o comportamento tava ali 200 igual tá aqui 299 299 metros por segundo vou atirando vou atirando vou atirando quando ela chegou ali numa 290 opa acima de 6 um spread acima de 6 já pode se considerar né por exemplo você dá um 299 você dá um tiro ela caiu pra 290 290 mas se você der outro tiro e dá 298 quer dizer que pode ser problema no chumbo né ou uma pequena oscilação na válvula tá se você der um tiro ela 200 tava 299 um exemplo que já tava ali em 130 bar você deu um tiro tava 299 você deu outro tiro tava 298 você deu um tiro 294 tava em 130 bar você ó peraí deu uma alteração alta olha na reguladora 125 bar mais ou menos ali né então você o que que você faz você dá mais um tiro aí 290 opa olha na reguladora 125 bar ou 120 que seja então quer dizer que essa válvula tava regulada em 125 bar beleza certo retirou abriu tirou a válvula pega ela do jeito que tá e faz aqui a medida certo mediu 48 e 41 então quer dizer que quando você quiser voltar sua válvula original simplesmente o que que você vai fazer mede deixa armazenada essa informação em algum lugar você vai precisar caso você queira voltar pra 125 bar então o que que você vai fazer você vai aumentar uma volta e medir aumentou uma volta e mediu aqui ela vai crescer obviamente ela vai um exemplo vai dar 52 então quer dizer faz o teste de novo com a volta completa deu 52 você faz o teste deixou de atuar aonde deixou de atuar ah deixou de atuar em 150 bar ah quer dizer então que uma volta completa na válvula reguladora significa que ela vai dar em torno de 25 bar se ela tava em 125 se aumentou uma volta ela foi pra 150 bar então quer dizer que uma volta completa é 25 bar ou que seja vamos falar que é 55 ou que seja é enfim 55 e a gente tem aí 30 né então você divide ali um quarto de volta por 3 e você vai saber mais ou menos ali quanto que cada meia volta você vai aumentar na reguladora eu acho que vocês entenderam aí como é que funciona pra vocês saberem como carabina sem válvula reguladora funciona pessoal então tá aí a bima tá monstruosa agora lógico eu não vou deixar ela com essa configuração até porque chumba de 18 gr ele não gosta de velocidade acima de 270 280 mal é mal 280 tá pessoal mas o ideal é 270 metros segundo com esse chumba aqui tá então tá aí quem gostou do vídeo dá o like fortalece se não for inscrito se inscreva no canal pra fortalecer pra gente trazer novos conteúdos e aguarde que eu vou postar o vídeo fazendo isso aqui que eu mostrei pra vocês nessa carabina tá tchau obrigado tchau